Comentarista mineiro rasga elogios ao Cruzeiro e diz A dívida com a Série B acabou O Cruzeiro está liberto dos grilhões da Série B E relembra os amistosos contra o Santos de Pelé de 1966 Onde o Cruzeiro aplicou uma goleada de 6 a 2 Confira a matéria, créditos ao ESPN Brasil De meu tempo trabalhando na imprensa mineira Alguns comentários que eu fazia, tudo, iam para o Páginas Heroicas Imortais Que é um dos blogs de cruzeirenses De alguma coisa que eu tinha falado, aí tinha uma repercussão E Páginas Heroicas Imortais é parte do hino do Cruzeiro Eu acho que a gente precisa fazer uma... Eu gostei muito do que disse o Seabra Porque é uma retratação histórica Talvez você mais novo, você não saiba Mas o futebol brasileiro, ele era muito Um combinado entre Rio e São Paulo Rio e São Paulo tinham lá os seus melhores jogadores E para quem quisesse ter mais reducionista Era um combinado de Santos e Botafogo Em determinado momento Não, os seus jogadores faziam excursão na Europa Ou pelo mundo e ganhavam a Copa do Mundo E voltavam para o Brasil fazendo festa e tal As coisas começaram a mudar e mudar muito Quando outros grandes estádios foram construídos Fora de Rio e São Paulo E é preciso entender o tamanho do Cruzeiro Esporte Clube Porque o Cruzeiro Esporte Clube foi um clube que em 1966 Jogou contra o Santos de Pelé Eu acho que isso não precisaria... Assim, 1x0 já está bom, né? Foi 6x2 O Cruzeiro fez isso com o Santos de Pelé E uma semana depois, não em Santos, mas no Pacaembu O Cruzeiro... É não, o time jogou desconcentrado Hoje o Santos vai fazer... O Santos perdeu de novo por 3x2 E aí o Cruzeiro ajudou, eu sei O Bahia já tinha sido campeão em 59 Eu sei disso Mas o Cruzeiro ajudou a abrir os olhos do futebol brasileiro Para algo que acontecesse fora do eixo Que acontecia fora do eixo E isso foi importantíssimo Para a identificação do que é hoje o futebol brasileiro O futebol nordestino, o futebol gaúcho O futebol mineiro, baiano e tal E isso faz parte do que é o futebol brasileiro Então a gente, eu acho que é preciso entender Depois de 66, o futebol brasileiro mudou Ficou maior E ontem, o Cruzeiro disse Não que ele é o Cruzeiro de 66 Mas que ele não é mais Acabou a dívida Acabou, sabe, aquela sentença Que foi imposta ao Cruzeiro De pagar 3 anos de cadeia na segunda divisão Tira isso dos ombros Rompeu, sabe, a cadeia Como é o nome daquilo que fica rodeando a gente? A algema, os grilhões As correntes Rompeu isso Rompeu isso ontem Pode ser até que não seja campeão do Sul-Americano Mas ontem, o peso que estava no seu ombro O torcedor do Cruzeiro Foi para o espaço Ontem o Cruzeiro mostrou A gente ainda não é o de 66 Mas eu não aguento mais ser O que ficou 3 anos na Série B Eu ganhei do Boca Ah, teve um jogador expulso Ah, foi dos pênaltis Quer saber? Pode mandar para onde você quiser Inclusive para esse lugar Mas mande com um sorriso no rosto Porque acabou a dívida Não tem mais dívida nenhuma O Cruzeiro agora olha para o continente Não do jeito que olhou Mas sem dever nada para ninguém Lindas palavras do comentarista É isso aí O Cruzeiro é um grande time E mostrou que não está mais na Série B Não é mais aquele time da Série B É um gigante do futebol brasileiro E ajudou a revolucionar o futebol do interior do Brasil Acabou a chacota Agora o Cruzeiro é time grande Deixe seu joinha, seu comentário E até o próximo vídeo